Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá aqui pra mais um vídeo top do quanto ganha o youtuber barra analisando o canal dele, beleza? Enfim, mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, mano, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, a família Nunes só cresce, mano, graças a vocês que estão assistindo o canal, comentando, vocês são fodas bagarai, mano, se você é um fodinha desse, seu zoinha, yeah! Tá, canal errado talvez, mas enfim, eu fico muito feliz que a família Nunes tá crescendo, mano, a gente tá quase chegando aos 17 mil inscritos, então apresenta o canal pra um amigo, pra um inscrito, pra um inscrito é legal, né? Pra um, sei lá, mano, ameaça teu amigo, não, brincadeira, a gente não ameaça em ninguém, exceto pra se inscrever no meu canal, beleza? Enfim, Deus tem que deixar o like, se inscrever no canal, já comenta um youtuber que tu goste muito, mas tu tem que gostar muito, fala assim, ó, eu adoro o Felipe Neto, não, o Felipe Neto eu já trouxe, eu adoro o Bruno Corrêa, então traz o Bruno Corrêa, pelo amor de Deus, por exemplo, né, mano, pode ser outro, Rinaldinho, Nobru, sei lá, mano, comenta aqui o teu youtuber favorito que a gente vai trazer, beleza? Enfim, dado o recadinho, hoje a gente tá com um canal do youtuber que eu gosto, bagarai, que é o Ted, inclusive eu chamo de famil por causa do Ted, né, mano, eu também sou um beer, né? Enfim, salve, salve, Ted, se um dia tu ver isso, lembrando que o intuito do vídeo não é expor o Ted, nem nada disso, até porque é tudo uma média, tá, gente? Não tem como eu saber realmente quanto ele ganha, não é um exposer, nem nada disso, os únicos que sabem quanto o Ted ganha é o próprio Ted, talvez o contador, ou pra quem ele mostre os valores, e o YouTube, mano, só esse sabe o quanto ele ganha, o resto tudo é uma métrica, e lembrando, o Ted pode ter outros empreendimentos, outros canais, fazer stream, tweetzera, sei lá, mano, outros canais, mas a gente só vai analisar este canal, beleza? Só pra constar. Enfim, a gente tá aqui, ó, com o site Social Blade, que a gente vai usar, né? Atualmente o Ted tem 1.634 vídeos, 11.500.000 inscritos, né? Na verdade eu falei 1.634 vídeos e mais de 11.500.000 de inscritos, e mais de 1.800.000.000 de visualizações, o tipo de canal é entretenimento, BR, né? E ele se inscreveu em 16 de janeiro de 2012, ou seja, faz um tempinho que o Ted tá aí, mano, por isso que ele tem o que ele tem hoje, né? Então vamos lá, nos últimos 30 dias ele teve mais de 100.000 inscritos, 100.000 novos inscritos, né, gente? E mais de 35.000.000 de visualizações. Então a gente já vai começar falando o que vocês querem saber antes de analisar mais um pouco do canal do Ted, que são os ganhos mensais estimados. Lembrando, é uma estimativa, galera. Ali tá mostrando um valor mínimo e um valor máximo. Nunca vai ser o valor mínimo e nunca vai ser o valor máximo. É sempre um meio termo pra mais, né? Então aqui varia entre 9.000 dólares a 143,4 mil dólares. Pela minha experiência ganhando bilhões aqui, só que não, né? Eu gostaria. O Ted ganharia cerca de 60.000 dólares por mês. Gente, eu tô chutando mais alto, tá, mano? Porque eu não quero também esculachar o Ted aqui. Mas enfim, digamos que ele ganhe 60.000 dólares. O dólar na data de hoje, que é 15 de março de 2021, ele tá R$5,62. Ele tá bem alto, por sinal. Ou seja, 60.000 dólares daria mais de 330.000 reais. Pra vocês entenderem, mano, esse valor aqui do dólar pra real, ele vai ter várias taxas, tá, mano? Taxa de câmbio, taxa de transferência, taxa de conversão. Isso varia muito também se tu tem um contrato de câmbio com o banco, né, mano? Isso daí varia de banco pra banco, varia de influenciador, como ele faz isso, mano? Mas geralmente tem essa conversão e a pessoa perde dinheiro demais, tá? Porque o valor de compra e venda é sempre diferente do dólar. Só pra vocês terem uma noção, tá, gente? Não vou me aprofundar nisso e etc. Voltando pro canalzinho do TED. Antes de mais nada, galera, deixa já o like aqui nesse vídeo. Comenta o youtuber favorito da tua vida, mano, pra gente trazer aqui um analisando barra quanto ganha, beleza? Dado esse recadinho... Ah, e se inscreve aí, mano. Apresenta o canal pra um amigo, a gente tá chegando aos 17.000 inscritos. Então dá aquela moral que pro canal não crescer mais, pra família ficar gigantesca, beleza? Então bora lá. Vamos analisar agora o canalzinho dele, as estatísticas, né, mano? Diariamente o TED tem mais de 3.000 novos inscritos e mais de 1.000.000 de visualizações. Semanalmente o TED tem mais de 23.000 novos inscritos e mais de 8.000.000 de visualizações. E como eu comecei falando, né, nos últimos 30 dias ele teve mais de 100.000 novos inscritos e mais de 35.000.000 de visualizações. É muita coisa, galera. É muita coisa. Vocês têm noção disso? A gente aqui no canal, recém, a gente bateu 1.000.000 de visualizações. O cara faz isso no dia, tá ligado? Enfim, esse é o gráfico que eu costumo de dizer gráfico da vida. Por que, Rafael? Por que gráfico da vida? Porque é simples, mano. Porque a vida é feita de altos e baixos, mano. Se for assim, ó. Mano, tá errado, mano. Tem coisa errada aí, mano. Mas, enfim. A vida é feita de altos e baixos. Às vezes um vídeo faz sucesso. Às vezes o vídeo não faz tanto sucesso. E assim vai indo, beleza? Então, tá tudo certo com o canal do Ted. Ele vai bem, ele vai mal. E assim é a vida, tá ligado? E pra finalizar, mano. Vamos fazer a estimativa anual de ganhos. Lembrando, gente. Os ganhos são todos os meses, tá? Eu vou fazer uma métrica com o dólar hoje que tá super alto. E o dólar muda todo dia. Às vezes ele tá... Hoje ele tá 5,62. Amanhã ele pode estar 4 reais. Então, é só pra vocês terem uma métrica anual quanto ele ganha. E esse valor vai dar muito errado porque o dólar... A gente tá fazendo o valor do ano todo com o dólar só na data de hoje. Mas vamos lá. Então, os ganhos anuais estimados variam entre 107,5 mil dólares a 1 milhão e 700 mil dólares. Mesma coisa. Nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre tipo um meio termo. Eu ainda vou chutar abaixo, mano. Eu vou dizer que ele tá ganhando cerca de 400 mil dólares por ano. E, obviamente, como eu falei, né, gente? É só uma métrica porque, com certeza, essa conta está errada. 400 mil dólares equivaleria a 2 milhões e 200 mil reais. Cara, 2 milhões e 200 mil reais é dinheiro bagarai, mano. Lembrando também que tem todos aqueles descontos que eu falei antes. Enfim, mano. Imposto de renda, taxa de conversão, valor da compra. Enfim, varia de banco pra banco também. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse quanto ganha o youtuber Ted, né? Barra analisando o canal dele. Peço mais uma vez, né, gente? Apresentem o canal pra um amigo aí de vocês, pro irmão. Se inscrevam no canal com a conta da mãe, do primo, do tio. Pega o celular de casa, se inscreve no canal aqui. Que vocês não vão se arrepender. A família não está chegando aos 17 mil inscritos. Então, dá aquela moral, dá aquela força. E era isso. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Comenta aqui o teu youtuber favorito pra gente trazer também no canal. E é isso. Valeu, falouz e fui!